Hoje você vai aprender, hoje eu respondo as perguntas que fizeram nos últimos vídeos aí. E se você quer que eu responda as suas perguntas, comente aqui embaixo no campo dos comentários, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa as notificações e se quiser remover as amarras do sistema, tem um link aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar. Ensino pra você até onde vai a toca do coelho, tá bom? Bom, eu prefiro não dizer o nome da pessoa que fez a pergunta, mas a pessoa falou assim, fale sobre os homossexuais, será que eles vão ter direito à salvação? E vamos estender esse assunto, será que os suicidas vão ter direito à salvação? Então olha só, tirando um pouco a hipocrisia dos homens, tirando um pouco o julgamento dos homens, mas sim a benevolência de Deus, vamos analisar os fatos históricos, tá? Eu não lembro o nome do segundo ladrão que foi crucificado com Cristo. Não sei se é Tomás, Tomas, mas eu sei que era Cristo no meio, gestas na direita e esse cara na esquerda. E aí o que aconteceu, tá? Comente aqui embaixo se você lembra o nome desse cara. Eu sempre esqueço, sempre comento aqui, eu sempre esqueço. Jesus Cristo foi crucificado por falar a verdade e pregar a salvação ao mundo, sendo ele o Cordeiro de Deus, que é praticamente o verbo que se fez carne. A manifestação de Deus desceu dos céus para nos dar o direito de sermos salvos. Por isso é morte em cruz, para que ele se tornasse o sumo sacerdote, para que ele se tornasse o verdadeiro sacrifício para que viéssemos a ter salvação. Salvação, tá? Esse cara que foi crucificado com Cristo, está lá em Mateus, está aí Marcos, Lucas. A gesta chegou para Cristo e falou assim, junto com o fariseu, se você é o Messias, se você é o próprio Deus, desça da cruz, salve a si mesmo, para que viéssemos a adorá-lo. Salve a si mesmo. E todo mundo falando, salve a si mesmo, salve a si mesmo. E blasfemando contra o Espírito Santo. E aí aquele ladrão, que estava pregado na cruz, sem seus gestos, olhou para toda aquela cena e falou assim, vocês são loucos? Vocês não temem a Deus? Lembre-se de mim, Jesus Cristo, quando você voltar como rei. E aí Cristo Jesus mesmo disse, essa noite estarás comigo no paraíso. E, dito e feito, quem duvidará do próprio Deus? Então o que acontece? Esse cara que foi crucificado com Cristo, vamos colocar aqui em análise, tá? Vamos colocar em análise. Deu tempo para ele se arrepender dos seus pecados? Deu tempo para ele se arrepender de todos os pecados? Ele conseguiu na cruz, agonizando, com furos de pregos nas mãos e nos pés, com sede, sendo exposto ao público como chacota, todo mundo contra, naquele turbilhão, naquela loucura. Você acha que ele conseguiu lembrar de todos os pecados que ele cometeu na vida e um por um deles ficou pedindo perdão? Ó, quando eu era criança, eu puxei a cadeira da minha avó quando ela foi sentar, ela caiu. Eu blasfemei, eu olhei para aquela mulher. Você acha que ele conseguiu lembrar de todos os pecados? Não, ele não conseguiu lembrar de todos os pecados. Então, ele se arrepende dos pecados? Sim, se arrepende dos pecados. Mas ele conseguiu se arrepender de todos os pecados? De todos? Vamos ser honestos. De todos? Conseguiu? Não, mas Cristo mesmo diz esta noite estarás comigo no paraíso. Outra coisa, né? É dito que a fé sem obras é uma fé morta. Mas esse ladrão não teve tempo para fazer nada. Esse ladrão estava na cruz, no momento que ele reconheceu Jesus Cristo como salvador, ele já estava na cruz com o pé cravado na madeira, ele não conseguia sair. As mãos estavam pregadas, ele não conseguia sair. E não havia mais tempo para ele poder comprovar a fé dele, para que ele viesse a fazer obras. Não havia mais tempo para nada. Para nenhum fato de arrependimento. Para nada. Nem nada para ele que pudesse fortalecer a fé comprovando que ele de fato tinha mudado. Mas ainda assim Cristo disse, ainda assim Cristo disse, esta noite estará comigo no paraíso. Então, o que foi que aconteceu com esse ladrão para que ele pudesse ser salvo? O que aconteceu? Por que o cara não fez obra? Não conseguiu fazer obra de caridade? Não conseguiu provar com totalidade a sua fé? Por que não conseguiu fazer obra? Ele também não conseguiu se arrepender de todos os seus pecados? Mas por que ele foi salvo? Pensa um pouco. Ele foi salvo porque ele reconheceu Jesus Cristo como seu salvador. Gestas disse, desça daí, salve a si mesmo para que viéssemos adorá-lo. Salve a si mesmo. Dasfemando contra o Espírito Santo. E ele disse, louco, você não teme a Deus? Lembre-se de mim, Jesus, quando você voltar como rei. aquele momento que ele assume que Jesus Cristo é o seu salvador, Cristo mesmo disse, eu não tenho dignidade para ousar duvidar disso. Cristo mesmo disse, esta noite estarás comigo no paraíso. Agora que você tem esse conhecimento, vamos lá, o que você acha que acontece com o homossexual? Agora que você tem esse conhecimento, você entendeu a verdade, o que você acha que acontece com aquele? E outro, o que acontece com aquele que é suicido? Deixa eu te contar uma coisa. Olha só, há mais mistérios nos céus e na Terra, no mundo espiritual, no mundo espiritual, que a vã consciência pode imaginar. nós temos as frequências que são reprogramadas para influenciar a nossa mente, nós temos o celular, o computador, emanando frequências que são nocivas a nós, nós temos alimentos transgênicos que são capazes de mudar até mesmo o sexo dos bebês, então o mundo é cheio de artimanhas do diabo, das quais você não consegue nem entender. Por que que nasce mais mulher do que homem? Você consegue dizer? Eu consigo explicar, mas eu não sou autorizado a dizer aqui. Então, o mundo inteiro tem artimanhas do diabo. Muitas vezes, o cara que atentou contra a própria vida tem uma justificativa. Muitas vezes, as trevas estevem por trás disso. O cara que decidiu seguir pelo caminho do homossexualismo, muitas vezes, tem a sua justificativa. Quem somos nós para julgar? Eu, como um réu mortal, eu que uso a privada para cagar, eu que mijo, eu que preciso comer para sobreviver, se eu parar de respirar o humor, eu que dependo de Deus para tudo na vida, não julgo os homens e nem as obras dos próprios homens, porque eu não sou juiz. Então, o que eu tiro de exemplo é o que Cristo fez. tinha lá um ladrão, não deu tempo dele se arrepender de nada, a verdade é essa, não deu tempo de fazer obra nenhuma, mas simplesmente ele aceitou Jesus Cristo. E Cristo mesmo disse, esta noite será comigo no paraíso, isso para mim já basta. E não só isso, Cristo também traz outro exemplo que aconteceu, por exemplo, Cristo foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu. se não me falha a memória, era Simão. E aí Cristo levou os seus discípulos para comer na casa desse cara que foi convidado e de repente chegou uma mulher samaritana que vem de Samária. Só que o texto dá a entender que essa mulher é mulher de vida fácil. Que naquela época era um dos maiores pecados que se existia naquele tempo. Mulher de vida fácil. Essa mulher chega, ela sai entrando na casa de Simão, chega com bálsamo na mão, gastou todo o dinheiro que ela tinha com bálsamo na mão, começa a chorar aos pés de Cristo de uma maneira inacreditável, reconhecendo que Jesus Cristo é o próprio Deus, é o Salvador, Ele é o Messias. Ela chega em Jesus Cristo, começa a chorar aos pés de Cristo e começa a secar os pés de Cristo com os cabelos e ungir os pés de Cristo com bálsamo e o tempo todo pedindo perdão pelos pecados dela. Uma mulher de vida fácil, escute bem, uma prostituta, tá, beijando os pés do próprio Deus. E aí, Simão olha e fala, esse cara não pode ser o Messias, não pode ser o próprio Deus, porque Ele está sendo tocado por uma mulher impura, ou seja, um homem moribundo, um vai podre fedorento, julgando aquilo que Ele desconhece, sendo que quem criou tudo foi o próprio Deus. E aí, o que acontece? Ele mesmo diz para Simão, Simão, desde que eu entrei na sua propriedade, você não beijou o meu rosto como é de costume, você não me serviu como é de costume servir os convidados, mas essa mulher, desde que ela entrou, ela não para de chorar aos meus pés, e secá-los, e limpá-los, e adorná-los com bálsamo. E aí, eu te faço uma pergunta, nos céus, há mais felicidade pelo filho justo, ou pelo filho que se desviou do caminho, mas se arrependeu e voltou pelo caminho da verdade. E como Cristo mesmo diz, há mais alegria por uma ovelha que foi perdida e que ela retornou, do que por cem ovelhas que estão no caminho reto. Então, Deus vem para salvar os justos? Não. Deus vem pelos que não são justos. Ele vem pelos gentios. Então, você tem que entender o seguinte, meu irmão, se até a prostituta que Cristo mesmo disse, perdoado estão os teus pecados, vá e não peques mais. Então, se até mesmo tem chance de salvação para ela, por que que não teria para um homossexual? Por que que não teria para alguém que tirou a própria vida? Muitas vezes na influência do diabo. Então, é o que eu digo para vocês, não podemos julgar o próximo. Se você julgar, um homossexual, se você julgar um cara que é transgênero, se você julgar qualquer pessoa, você pode ter certeza de uma coisa, no dia do julgamento, vai ter lá que você julgou. Isso vai pesar contra você. Então, não julgue ninguém. Você não é juiz. Você não é Deus. Nem que você seja juiz na Terra. Não julgue ninguém. Porque se você julgar a pessoa, pelo seu julgamento, você vai estar se condenando. Jesus Cristo mesmo diz, não só ele, como qualquer outro. Não há nenhum justo na Terra. Nenhum. Não há nenhum. Nem houve. Cristo mesmo diz, não houve nem haverá. Não há nenhum justo. Ninguém se justifica na Terra. Nenhum homem consegue salvar a si mesmo. Porque existe a salvação para aquele para aquele que não se corrompe. Você pode simplesmente não aceitar Jesus Cristo, mas seguir o caminho da perfeição e ser salvo. Quem conseguiu? Ninguém. E nunca verá. Porque a perfeição só cabe a próprio Deus. não há nenhum justo nessa Terra. Nenhum. Ninguém consegue se justificar. Aos olhos de Deus todos nós, Salomão, Abraão, Adão, Eva, Jacó, qualquer um, Davi, qualquer um, Isaías, João Batista, qualquer um ali, Paulo, aos olhos de Deus todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. e nada pode nos justificar. Nós somos salvos pela benevolência de Deus, pela misericórdia. É uma coisa que não podemos nem pagar. Não temos como pagar pela salvação. Um favor imerecível. Então, simplesmente, eu digo para você que há chance para os homossexuais estarem no céu. Não duvide disso. como também há chance para outras coisas. Você não conhece o coração daquela pessoa. Não sabe se aquela pessoa realmente está aceitando Jesus Cristo no coração dela. Para ser salvo, tem que aceitar Jesus. O que os fariseus faziam era o seguinte. Ó, você está com uma roupa suja. Você não pode entrar no templo. Ó, você não doou adequadamente. Então, você não pode ir mais para aquela sala. Ó, o seu filho ele não é bem colocado na sociedade. Então, não podemos te atender. Ou seja, os fariseus julgam os homens. Os fariseus gostam de condenar. Agora, Cristo mesmo chega e fala venham a mim. Cristo não fez uma inquisição contra o homossexual. Não fez uma inquisição contra ninguém. Cristo simplesmente disse os que estão cansados, fardos desse mundo venham a mim. E o caminho da salvação, porque Paulo era judeu, nascido em ventre judio irrepreensível. Seguia todas as leis, era um exínio na lei. Ele mesmo dava tudo para viver em Cristo. E ele mesmo diz, a fé em Cristo me basta, a simplicidade de Cristo me basta. Viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, por que ele fala isso? Porque o qual é o louco operando de Cristo? Será que você está com roupa suja? Cristo aceita você. Você está sem dinheiro? Cristo aceita você. não é os bens materiais, não é o seu status, não é a sua condição que vai fazer com que você perca a salvação. E Paulo mesmo diz, ensina o que Cristo já ensinava há muito tempo. Primeiro, você vem a mim. Primeiro, você aceita Jesus Cristo. Não interessa se você é homossexual, não interessa se você é trans, não interessa nada. Primeiro, venha a Jesus Cristo. depois que você foi a Jesus Cristo, depois que você aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu salvador, depois que você aceitou Jesus Cristo, aí você tenta ser uma pessoa melhor. Tenta, porque você nunca conseguirá. Você vai sempre se esforçar para ser uma pessoa melhor, para você dar o exemplo, para você tornar a sociedade um pouco melhor do que ela é. Você vai tentar, mas isso também não lhe trará salvação. a salvação é a aceitação de Cristo. Está entendendo a diferença? Está entendendo que você, muitas vezes, você acha que conhece a Bíblia, mas você não conhece? Muitas vezes, você assiste vídeos no YouTube de fariseus, arrogantes, hipócritas, véi, podre, fedorenta, esses caras que estão no YouTube aí, que só sabem criar alarmismo. Você acha que esses caras conhecem a verdade quando que esses caras são servos do diabo? Sabe, você tem que entender que não é o homem que dita as coisas? Não sou eu, Humberto Voltes, que sou dono da Bíblia. Não sou eu, Humberto Voltes, o juiz do mundo. Os homens são pecadores, são falhos, nenhum se justifica. Eu não vou estar no dia do juízo final com o livro aberto na mão, julgando as pessoas. Não estarei, e nenhum homem estará. Então, se eu não vou estar nessa posição de julgamento, por que que você vai estar? Por que que você escuta homens que estão julgando os outros? Então, o teu papel não é julgar, mas o teu papel é tentar ser absorvido. E o teu advogado, que é fiel, é Jesus. Então, o teu papel é, como Isaías mesmo dizia, profeta da antiga aliança, buscai a Deus enquanto ainda é possível. Enquanto ainda ele tem a vida, porque depois que você morre já não dá mais. Então, busque agora, aceite Jesus Cristo na sua vida. Tá entendendo? Então, você viu a diferença? Eu não sou pastor, meu irmão, eu não sou. Eu faço cocô como você, arroto, tomo água, gosto de uma cervejinha, gosto, gosto de comer uma pizza, não sou. Não sou pastor, não vou mentir pra você, sou uma pessoa comum. Mas a diferença é que eu entendo a vontade de Deus. Não sou, eu sou, o dia que tiver o julgamento, você me verá, porque todo olho verá. Eu estarei de joelhos, chorando, clamando a salvação de Deus, porque eu sou homem pecador. E nada que eu faça na terra, não é porque eu tenho um canal no YouTube que alcança um, dois milhões de pessoas por mês, sei lá quanto você aqui alcança, não faço nem ideia. Não é porque eu estou falando com o meio mundo aqui, que eu sou melhor do que você não, meu irmão. Não sou não. Muito pelo contrário, quem muito é bravo é muito é cobrado. Não sou melhor do que você não. Então eu estarei lá no dia do julgamento, clamando a Deus por salvação. Não espere que eu vou estar orgulhoso lá. Não espere que eu vou estar ah, eu sou um Humberto Volts, conseguir encaminhar um milhão de pessoas pra gente. Não vou estar não. Não espere isso. Estarei lá clamando, chorando de joelhos. Não me coloque, nem me coloque no pedestal, porque você vai se arrepender. Tá entendendo? A diferença é que eu realmente sou humilde de coração. Não sou arrogante pra dizer que eu conheço a verdade absoluta. O que eu conheço é Cristo. Esse é o caminho da verdade da vida. E o logos operandi de Cristo é diferente do que os fariseus faziam no passado. Os fariseus trocavam Cristo por barrabás. Trocaram Cristo por ladrão. então os fariseus só por Cristo absorvendo o pecador os fariseus se iraram e quiseram condenar Cristo. Esse que quiseram condenar que ressuscitou dentre os mortos ressuscitou e a morte não tem poder sobre a vida dele e sobre nenhum deles nenhum dos seus esse é o meu Senhor meu Deus Jesus Cristo. Então você vê que o que os fariseus seguem eu não sigo. Então toma cuidado com o que você lê na Bíblia. toma cuidado com o que você lê na antiga aliança lê a nova aliança é nova não é antiga a antiga foi invalidada a não ser que você queira seguir as tarot Baal Lúcifer aí você vai pra carminha muito louca assada lá e fazendo fazendo as as fumacinhas pro céu aí você vai pra lá agora se você quer experimentar o amor de Cristo você vai entender que você é pecador você nada em nome de Jesus Cristo repreende esses nomes feios porque é feio mesmo atrai coisa ruim em nome de Jesus eu repreendo agora se você quer entender o que é Jesus Cristo porque que Deus sendo perfeito olha 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 que insano irmão olha você você vive uma uma vida de fantasias assim como eu vivo olha olha só vamos vamos colocar os pingos nos is aqui né vamos ser honestos vamos ser honestos só um pouquinho só um pouquinho aqui tá vamos lá segundo João Batista segundo todos os apóstolos e também os que vieram depois como Paulo todos eles reconheceram Jesus Cristo como Deus ok ponto número 1 meu irmão pensa comigo o ser mais perfeito do universo onipresente está em todos os lugares onisciente sabe sobre tudo e onipotente tem um poder absoluto sobre todas as coisas esse ser que é irrepreensível não tem pecados é o ser mais perfeito que existe esse ser olhe a insanidade ele veio a própria terra ah mas se Deus veio a terra quem tá no céu Deus pode estar em quadrilhões de lugares ao mesmo tempo Deus pode estar em dois três lugares ao mesmo tempo ele se fez carne e ainda pode estar no céu porque Deus é Deus não é um homem que caga pedra e mídia e defeca como a gente faz então olha só Deus perfeito lá de cima o verbo que se fez carne ele se manifestou na carne ele veio num corpo que faz cocô e xixi num corpo que come comida com bactérias o ser mais perfeito do universo em absoluto nada chega perto da sua perfeição ele veio nesse corpo humano pra nos ensinar o caminho o próprio Deus aí eu te faço a pergunta quem somos nós pra falar alguma coisa eu julgar quem somos nós nós não somos nada se o próprio Deus se manifestou na carne pra que viéssemos a ser salvos você tem que agradecer todos os dias porque sem Deus nós não estaríamos nem não só não existiríamos como também poderíamos ser propensos à condenação eterna olha que coisa insana o próprio Deus vindo na carne nenhum ser faria isso você acha mesmo que se Lúcifer fosse Deus você acha que ele iria vir num corpo corrompido como o corpo humano ou você acha que ele ele não ele não iria destituir da sua própria glória porque ele caiu por vaidade então você vê a diferença vê a diferença Jesus Cristo sendo o próprio Deus não cabe aos homens julgar os homens não somos juízes o tempo todo é gente querendo condenar condenar o tempo todo eu mesmo sei que o dia inteiro os caras assim Alberto Voltes esse vai ser condenado Alberto Voltes não esse já perdeu a salvação Alberto Voltes esse aí só fala arrogância esse aí perdeu a salvação será mesmo será que eu perdi a salvação ou será que aqueles que gostam de blasfemar estão propícios a perderem a salvação tendo que intervir a oração todos os dias para que viessem a ser acordados então você tem que entender meu irmão que não é nós que julgamos então muitas pessoas vão ficar assim vamos condenar não condene não condene o mundo não condene o homem tudo está na mão de Deus se alguém fizer o mal a você entregue na mão de Deus óbvio busca a justiça dos homens busque óbvio pode buscar mas lembre-se está tudo na mão de Deus não carregue o rancor no seu coração porque é isso que o diabo quer o diabo quer que você perca a salvação pela raiva e a ira que há dentro de você eu falo isso para você porque eu sei que as coisas mais difíceis nesse mundo é perder a raiva porque é impossível para mim é quase impossível mas em Cristo Jesus eu sei que é possível então você vê como que é as coisas né bom eu espero que você tenha entendido inclusive olha olha a cor dessa água aqui olha a cor dessa água essa água aqui é água de poço artesiano tá a diferença que eu vejo é o seguinte né beba uma água mais pura sem o lolózinho você vai você vai começar a acordar para a realidade tá muito boa eu acho que você entendeu a mensagem subliminar que eu quis dizer aqui né mas assim a grosso modo não julgue ninguém tá viva a sua vida em fé em Cristo deixe Cristo guiar a sua vida e você certamente encontrará a verdadeira felicidade não está nesse mundo que nunca esteve a felicidade não convém aos homens ou as obras dos homens porque são vaidosas e arrogantes a felicidade está em saber que existe Cristo Jesus que você estará logo com ele e que ele satisfaz a tua vida é um amor que esse mundo não pode nem entender tá bom vou ficando por aqui sou Humberto Volts deixe seu like inscreva no canal ative as notificações semeadura do canal se quiser conhecer o meu trabalho tem um link na descrição para você remover as amarras desse sistema vou pedir aqui embaixo a sua pergunta para quem sabe no próximo vídeo eu responda para você vou ficar por aqui sou Humberto Volts forte abraço